Bela, o que você tem a ver com a corrupção? Tudo. A corrupção está à nossa volta e, por exemplo, é corrupção fazer gato de luz ou TV a cabo. Fazer tráfico de influências para conseguir vantagens. Bater no carro de alguém fugir ou construir onde não pode. Piratear filmes, músicas, programas de computador. Tudo isso é corrupção e é preciso dar um basta. Faça a sua parte. Vamos parar com a corrupção.